Conta é Barrel Ground, um corpo, um de luz de vantagem, Valente da Corte em segundo, Multishow em terceiro, cruza uma faixa final, primeiro para Barrel Ground, segundo para Valente da Corte, depois Multishow, Belvoir, Performer, Vladimir Ruge por último ímpeto. O resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gabarão, estamos a vitória para quatro, Barrel Ground.